Bom, e a China continua sofrendo com a alta nos casos de covid e quase todo o país foi infectado pelo coronavírus. A informação é de Paula Nobre. 80% da população chinesa já teria sido infectada pela covid-19, segundo informações do epidemiologista-chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Com isso, a possibilidade de o vírus se espalhar pelo país nos próximos dois ou três meses é cada vez mais remota. Os casos da doença no país voltaram a subir um mês após o fim da política de covid-0 imposta pelo governo local desde o fim de 2020. Nos primeiros 12 dias de janeiro, quase 60 mil pessoas morreram nos hospitais por conta da covid. No entanto, os números podem ser ainda maiores, já que grande parte dos óbitos nas residências não são contabilizados como covid. Além disso, milhares de pessoas têm se deslocado pelo país por conta do feriado do Ano Novo Chinês, o que tem espalhado cada vez mais o vírus e contribuído para o aumento das infecções. Já o Japão pretende rebaixar a covid-19 para o mesmo patamar da gripe. A ideia é conviver com o vírus, o que colocaria fim à quarentena e à obrigatoriedade de máscaras. A mudança deve passar a valer apenas na primavera, já em meados de março. O Japão poderá se tornar o primeiro país no mundo a fazer o chamado downgrade da covid, embora a média móvel de novas infecções ainda esteja na casa de 100 mil. O Japão poderá se tornar o vírus, o que colocaria em se tornar a cruzada por conta do feriado 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 do